Amigo Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Faz que falar na canção Que na América ouve Mas quem cantar vai chorar Ao ver seu amigo partir Quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem ficou No pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Digam não Mesmo esquecendo a canção E o que importa é ouvir A voz que vem do coração E seja o que vier Venha o que vier Qualquer dia amigo Eu volto a te encontrar Qualquer dia amigo A gente vai se encontrar Não esquece 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 Amém. 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 Amém.